Meus traumas com piscinas do Zaito É sim, 100% seguro Assim como a maioria das pessoas tem seus medos Eu também tenho os meus E um deles é a piscina Trouxe até o Univoltz aqui que entende sobre o assunto Um nordestino que recentemente construiu uma piscina na casa dele E o mais surpreendente Ele não tem medo O meu medo real é de não sentir meus pés tocando no chão Enquanto estou dentro da piscina Ô gente, tem algo estranho aqui É meio bizarro mesmo É Mas eu nunca tive medo de piscina Eu sempre fiz nadação desde pequeno E eu fico com medo imenso de me afogar em qualquer região que esteja funda Primeiro eu faço o teste Coloco no primeiro pé E se eu não conseguir tocar no chão eu nem entro na piscina Pode ser porque eu sou pequeno Só a piscina rasinha então Talvez, mas isso não entra o caso Até porque eu vou de ser menor que eu E ele não tem medo de água funda não É porque é assim Zaito, deixa eu te explicar Aqui em casa nós já nascemos nadando em todo lugar Nos rios, lagoas e até nas quedas Nas quedas? Sim Sabe aquela sensação quando você vai correr com seu amigo Descendo uma ladeira de barro E você segundo o anjo da queda Percebe que aquilo vai dar errado Pois é bicho Você começa a nadar ali se ralando todinho Nas próximas vezes já começa a ter Vai nadando na grama Eu não queria ter essa coragem de ficar nadando em uma ladeira Apois A galerinha aqui da família todos sabem nadar Principalmente o meu irmão Que ele aprendeu a nadar de uma maneira engraçada Ele dizia que quando ia pescar Quando eu era criança Ele caiu da canoa E começou a nadar sem saber Eu nem acreditei Aprendeu a força né No desespero De colocar isso em prática Deixa eu ver se entendi Ele ia se colocar em perigo de novo Pra te mostrar que era verdade É meio perigoso isso Errado meu professor de natação sem diploma Ele ia colocar isso em prática Fazendo um teste Comigo de cobaia Por falar em cobaia E ele no final ainda fez o nada do cachorrinho Caramba Agora entra uma outra história O dia foi feito de cobaia pelo meu irmão de novo Certo não foi a primeira vez Porém pretendo contar outras histórias mais a frente Recapitulando Fomos para a casa da minha tia Em um dia de domingo Teve um churrasco Um solzão E no centro da festa tinha uma piscina Gigante E tinha vários parentes dentro da piscina E detalhe Eles eram mais altos que eu Até porque o ano que aconteceu isso foi em 2016 E eu tinha 16 anos E fazendo a comparação de um menino de 16 anos Com os adultos que parecem titã É complicado E quando eles entram na piscina Eu tinha um queixo Logo pensei Deixei-me aqui comendo meu churrasco Nem vou nadar Porém A cena que aconteceu me deu um tapa de surpresa Foi meu irmão Me equipou com aquelas boias de braço E me jogou na piscina Eu estava com medo Ah tá com boia Tá com boia Tá safe Porém por outro lado Eu estava com a boia E me sentia um pouco seguro Até meu irmão Decidiu pular A vida da piscina também E com isso Resultou em um desastre Pois é Uma onda gigante Fica bagunçando Nossa 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 Que desisteiro velho O pessoal que estava lá Viu e me colocou Para fora da piscina E eu tinha engolido Bastante água Quando do nada A minha coxa apareceu E veio fazer uma respiração Boca a boca Tá Na realidade Isso nunca aconteceu Mas olhando pelo lado positivo Eu fiquei ainda com medo De andar em lugares bem fundos Mas só até lirar Quando afogou Mas e com você Já aconteceu algo Em alguma piscina Eu sempre soube nadar Então Dessas coisas De ficar afogado E coisas assim Nunca aconteceu comigo Mas eu lembro de uma vez Que eu fui tentar fazer Aqueles saltos na piscina Que a galera que sabe fazer Dá um pulo E mergulha bem de ponta Assim ó Bem reto Tá ligado Eu fui tentar fazer isso Só que a piscina Que eu fui fazer isso Não era muito funda Então vocês conseguem Imaginar mais ou menos O que aconteceu Eu fui E toma ali de cabeça No fundo da piscina Parabéns Voltei com um roxo De todo tamanho na testa Mas ok Tô bem Mas aproveito agora Pra clicar no dos vídeos Aparecendo aí do lado Fazer uma maratona Assistindo vários vídeos Aqui no canal Junto comigo E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau